Eu acho que as pessoas hoje elas tem que aproveitar os espaços que ela tem. Então como eu tenho um lustre de cristal, eu fiz uma coroa em cima dele e aproveitei que faz uma ambientação geral junto com a mesa. Essa toalha é uma toalha tradicional de bico de papagaio, que eu fiz um acabamento nela de bordado e pus bico de papagaio com umas louças brancas, o suplá dourado pra dar um contraste, os guardanapos no vermelho que você traz o vermelho pra junto as peças individuais, né? Então eu acho que isso é um clima de Natal. Você tem que usar o que você tem e usar da criatividade. Se você não tiver uma peça de flor pra colocar, você pode colocar uma canela enroladinha que você pega no mercado, que é uma coisa fácil de você pegar e trabalhar. As velas, elas podem ser individual. Se você tiver, por exemplo, um jantar mais formal com pessoas que cabem à mesa, você pode ter a delicadeza de depois presentear as velas, você põe uma fitinha vermelha com o nome da pessoa aqui. Então isso já vai criar um detalhe charmoso no seu jantar. E se você tiver já uma quantidade boa, que isso aqui é uma peça fácil de você adquirir, você pode agrupar que vai dar o mesmo visual das luzes e da vela. Eu acho que a intenção é cativar o seu convidado com cores e uma distribuição harmoniosa. As cores você pode misturar, né? Você pode colocar o branco com o vermelho, o branco com o verde, aí você troca o guardanapo pra verde, aí você usa da criatividade, né? O que você tiver é que você tem que aproveitar.